Música Pois é, estamos de volta. Ronda chegando, Ronda está no ar. Muito obrigado a você que nos acompanha todos os dias. Obrigadão pelo carinho aí de todos em Rio Bananal. O programa começando e eu já quero trazer detalhes acerca dessa lama tóxica que já está a cerca de 35 quilômetros aqui da cidade. Não necessariamente lama tóxica, mas eu estou falando de uma água turva que lembra a chegada da lama tóxica. Essa história do Rio Doce está movimentando a todos os moradores aqui da cidade. Ontem já teve até protesto que foi terminar lá na margem do Rio Doce. Eu tenho imagens desse protesto. O que é comunitário, gente? O que é da cidade nós vamos mostrar. Está vendo esse grupo de pessoas aí? Passaram pelas ruas. Quem estava nos prédios viu e aplaudiu porque é muito importante, é muito importante mostrar. Quem apareceu ali foi o Propécio Carvalho, o Propécio que era o líder desse movimento, que foi aplaudido pelos moradores. É claro que todos estão preocupados com essa história de Rio Doce, a poluição, tudo isso aí. Nós estamos preocupados. Agora, mais preocupados ainda estão moradores de Colatina. Eu recebi um vídeo hoje de manhã que eu imaginei que fosse da Síria, Afeganistão, mas não era não. Era Colatina. Põe no ar. Olha só essa fila. Foi de ontem essa fila para ter água. Eu não imaginei, eu não imaginei ver uma cena dessa no município como Colatina. Claro que aqui na cidade de Linhares também não, mas eu já vi fila em São Mateus. Nós vamos mostrar São Mateus nos próximos dias aqui, porque a situação lá também está feia, mas não tem nada a ver com poluição de rios, muito pelo contrário. Em Soretama também teve fila porque os rios secaram. E Colatina, por causa da lama tóxica. Esse pessoal todo querendo água. O prefeito da cidade disse que conseguiu lá abastecer 30%, 30% do município. Os demais foram abastecidos com carros-pipa e com galões de água que foram chegando. É o caso desse caminhão aí. O exército está ajudando na distribuição da água, mas o que levanta também muitas críticas por lá. O que vai ser normal até, vai ser normal, mas os moradores estão angustiados com essa situação. Cerca de 20 dias, nos próximos 20 dias, é possível, é possível que o primeiro poço artesiano já seja entregue e o novo local de captação de água em Colatina também já seja entregue para a comunidade. Esse é o clima lá em Colatina. Infelizmente é isso aí que nós mostramos. No rádio ou na TV, ronda, a notícia chega até você. Ronda na TV Oferecimento Cobra Engenharia Vista da Lagoa Condomínio Clube em Linhares Completa a área de lazer para você ter mais qualidade de vida em seus dias Obras iniciadas Sucesso de vendas Venha morar no que é seu Aproveite facilidade de financiamento 3371-3323 É isso, de volta então. Cobra Engenharia, daqui a pouco eu falo sobre ela. Ô gente, hoje de manhã, 16ª Delegacia Regional, a movimentação era grande de policiais. Mais uma operação aconteceu na cidade, o bairro Shell. A polícia levou para trás das grades um jovem de 22 anos, acusado de ser dono de droga. E ele disse que a droga era para consumo próprio. Agora, você vai ver o montante da droga. Vamos lá, põe no ar. Uma operação conjunta entre as polícias civil, rodoviária federal e militar, tentou cumprir vários mandados de prisão por toda a cidade de Linhares na manhã desta sexta-feira. E durante a operação, os policiais receberam uma denúncia anônima afirmando que na rua Washington Luiz, no bairro Shell, havia uma pessoa traficando entorpecentes. O delegado André Jareta confirmou essas informações e disse que foi possível tirar de circulação significativa quantidade de droga. Essa operação é fruto de uma operação anterior, maior, a strike. E haviam 10 mandados de prisão, pendentes de cumprimento. E hoje fomos até os alvos na tentativa de prendê-los. Alguns alvos, alguns indivíduos com mandados de prisão eram no pó do Shell. E chegando lá, notamos que tinha uma situação de tráfico em um imóvel a nosso caminho. E paramos, adentramos no imóvel e aprendemos a quantidade de entorpecentes. O suspeito flagrado com a droga é Guilherme Enésio Rosa, de 22 anos de idade. Na casa dele, que fica no chamado pó do Shell, a polícia encontrou 96 buchas de maconha, 160 pedras de crack, 15 papelotes de cocaína, balança de precisão, 8 estojos de revólver calibre .38 deflagrados e mais de 300 reais em dinheiro. Já na prisão, nossa reportagem tentou conversar com Guilherme. Que negou a venda, mas disse que era sim dono da droga, que seria para seu uso próprio. O delegado afirmou que a operação conjunta teve mais um resultado positivo para a força policial que combate o tráfico de drogas na região. O dono da droga, ele foi preso, mas não havia mandado de prisão anterior. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Foi apreendido dentro do imóvel onde ele estava, cerca de 100 buchas de maconha, 130 pedras de crack, 20 papelotes de cocaína, balança de precisão, materiais que indicam mesmo a traficância. E nesse caso, ele vai ser levado para o presídio de Aracruz. Como é que está a situação dele agora? O procedimento está sendo lavrado e ao final ele será encaminhado ao CDP de Aracruz, enquanto o magistrado decide a situação jurídica dele. Quem é que participou dessa operação? Essa é mais uma das várias operações que estamos realizando em Linhares, entre a Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. E há de se ressaltar que nós fomos lá no bairro Shell, inclusive, porque durante essa semana teve uma tentativa de homicídio lá. Pois é, e o rapaz disse que era para o consumo dele. Não apareceu aí na imagem, infelizmente. Mas ele disse, olha, isso aqui é tudo para o meu consumo. Imaginem bem. 96 buchas de maconha, 160 pedras de crack. Imaginem. Está me lembrando aquela cantora britânica, Winehouse. Imagine bem, hein? Ó, daqui a pouco de volta eu quero trazer outras informações. Lembra da entrevista do prefeito Nozinho Correia ontem aqui na TV Sim? Por causa dos pedidos que aconteceram à nossa emissora, a entrevista vai ser reexibida. Vai ser reapresentada hoje, às 12 horas e 30 minutos. Então, fique ligado, daqui a pouco nós vamos reexibir. Nós vamos mostrar aquilo que disse o prefeito da cidade, mais uma vez, para você que não teve oportunidade de acompanhar. Daqui a pouco tem umas duas perguntas que eu achei muito interessantes e que eu vou trazer aqui no nosso programa. E você vai ver no próximo bloco. Já, já. De volta dos estúdios do Ronda, eu queria que dividissem a tela. Vai ser agora. Eu quero que dividam a tela porque, ah, já aparece aí Juliana Dias. Ela está na ponte que dá acesso à cidade de Linhares. E eu quero conversar com ela porque eu quero saber o seguinte, nessa história de lama toda, Juliana, acredito que você já está me ouvindo, eu quero saber se o município de Linhares tem feito análises dessa água do Rio Doce. Está todo mundo se perguntando. Será que já é tóxica? Não é? São feitas, estão sendo feitas análises nessa água, Juliana? Bom dia. Bom dia, Oséias. Bom dia a todos. Eu retorno aqui ao vivo falando próximo à ponte Joaquim Calmon, no centro de Linhares. Oséias, tem sido feito sim. Segundo a assessoria da Prefeitura de Linhares, equipes especializadas das Secretarias de Meio Ambiente e do SAI estão coletando amostras de água todos os dias aqui no Rio Doce. E segundo a informação, é que a água coletada do Rio Doce não mostra nível de contaminação superior. O que que quer dizer isso? É que a água pode ser tratada para consumo humano. Agora, mudando só um pouquinho de assunto, dando continuidade, na verdade, eu vou pedir para o cinegrafista Adenilson Cruz para mostrar como que está o Rio Doce neste exato momento. A água está turva, porém, a onda de lama não chegou aqui no município de Linhares. Segundo o último boletim divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, a onda de lama estava a 35 quilômetros de Linhares no final da tarde de ontem. Hoje, pela manhã, segundo informações não oficiais, as informações dão conta que a onda de lama já se encontra na direção da localidade de Humaitá. Pois é, e eu quero te perguntar outra coisa, Juliana, que é o seguinte. Nessa história toda de lama, fala-se muito na sobrevivência do rio e os peixes. Como é que fica, hein? Como é que fica os peixes aí do Rio Doce? E que muita gente pesca esses peixes, sobrevive até da pesca. Ontem eu ouvi uma matéria sua que falava a respeito do recolhimento desses peixes que seriam levados para algum local aqui da cidade. Me conta essa história aí. Exatamente, José. E ontem, nossa equipe de reportagem esteve na Fazenda Experimental do Incapé, que fica aqui próximo. E nós conversamos com especialistas, voluntários. Eles, na verdade, estão fazendo um mutirão e correndo contra o tempo para resgatar espécies de peixes daqui do Rio Doce, que só vivem aqui no Rio Doce. Então, eles estão resgatando esses peixes, fazendo o transporte desses peixes através de um carro adaptado com cilindros de oxigênio e levando para nove tanques que foram disponibilizados na Fazenda Experimental do Incapé, aqui em Linhares. Então, não há uma data prevista para que esses peixes sejam devolvidos ao Rio Doce. E isso pode acontecer daqui a alguns meses, três meses ou até anos, Joséias. Então, está legal. Juliana, o município... Eu tenho outra pergunta lá para a Juliana. O município está reunido, me parece, com integrantes da Justiça. Você tem aí essa informação? Sim, chegou agora há pouco para a nossa equipe de reportagem. A informação diz o seguinte, que a Prefeitura, membros da Prefeitura de Linhares, estão reunidos agora com a Justiça Federal. Isso porque a discussão da reunião é referente à abertura da Boca da Barra em regência. E a Prefeitura de Linhares quer dar continuidade às obras. Porém, a Justiça Federal alega que a lama de rejeitos de minérios de ferro, caso chegue ao mar, pode contaminar a vida marinha. Chegando até ao Santuário de Abrólios, talvez. E sendo que o Santuário de Abrólios fica a 200 quilômetros da costa. Agora vamos ver qual será a decisão. Se a Prefeitura vai continuar realizando o trabalho de abertura da Boca da Foz do Rio Doce ou não. Parabéns, Juliana. Excelente trabalho, minha repórter. Valeu. Um abraço para você. Pode tirar da tela aí. Agora eu quero outro na tela. Cláudio Henrique está lá em regência. Essa história que a Juliana colocou é muito importante. Porque existem determinações judiciais pedindo exatamente para que alguma coisa seja feita para impedir essa lama de ir ao mar. Porque também poderia afetar a vida marinha seguramente. Eu já tenho o Cláudio Henrique? Vou dividir com ele a tela? Como é que é o negócio? Então vamos lá, Cláudio Henrique e as informações. Me conta. Aqui a gente acompanha toda a movimentação do cais de regência, onde estão sendo concentrados os trabalhos de instalação dessa estrutura de contenção de todos os rejeitos que devem chegar pelo Rio Doce nos próximos dias, nas próximas horas. A todo momento passam barcos por aqui fazendo a instalação da estrutura dos dois lados, nas duas margens. Uma parte dessa estrutura vai chegar até a povoação e a outra parte até a Foz, lá do sul. Uma maneira de se encontrar uma alternativa para poder segurar esse material que desce pelo Rio Doce. A gente vê aqui, ó, técnicos da empresa contratada para fazer esse trabalho. O pessoal da Samarco também. Os moradores que acompanham angustiados, né? Todas essas informações sobre a chegada desses rejeitos. É um momento de muita expectativa, ainda não há muita certeza dos reais impactos que a região poderá sofrer. Por enquanto, o clima é esse, de bastante expectativa e apreensão, principalmente por parte dos moradores aqui da pequena vila de regência, na Foz do Rio Doce, em Linhares. Obrigado, obrigado, Claudio Henrique, entrando lá de regência. Esse é o nosso jornalismo, é prático assim. Regência aqui na ponte que dá acesso à cidade e a expectativa para chegar a essa lama com rejeitos. Já foram encontrados aí, encontradas, aliás, misturas cancerígenas. Tem gente que diz que isso é terrorismo. Não é não, porque os peixes estão morrendo, não é? Eu não tenho agora imagens dos peixes morrendo, mas já foram mandadas para cá várias imagens, vídeos de moradores preocupados com isso. Olha, ontem você conferiu a entrevista do prefeito da cidade, aqui na TV Sim. Eu vou colocar agora uma resposta que ele deu, muito importante. Uma das respostas importantes para a nossa comunidade. Eu perguntei para ele sobre tudo. Ele falou até da Samarco. O que deve fazer o município com relação a essa Samarco? Quem é que vai ser responsabilizado? Seguramente a Samarco. Ele já disse isso, com exclusividade. Agora, põe no ar uma das perguntas que eu quero saber de respostas. Põe no ar. Bom saber. Aliás, a grande pergunta dessa entrevista, prefeito, talvez seja sobre uma possibilidade do Nozinho Correia ser candidato à reeleição. Aí eu pergunto. O senhor é ou não é candidato à reeleição? Deixa eu te falar. Eu estou bem tranquilo com isso. Nós estamos com uns partidos, dez partidos mais ou menos, certo aí para tomar o nosso rumo a partir de janeiro ou fevereiro. Quem vai ser o candidato? Eu não vou falar que eu não sou candidato, mas eu estou trabalhando para ver se eu consigo uma pessoa que tem o mesmo perfil meu ou que imita a honestidade que tem um município, não no escuro, um município com toda clareza e honestidade para deixar no meu lugar. Se eu achar uma pessoa que tem esse perfil, que queira assumir o compromisso com o meu apoio, nós vamos conversar nesse assunto. Agora, se não, nós vamos pensar, porque eu não posso deixar o município na mão de qualquer pessoa, porque o que eu quero é que a pessoa trabalhe, olha pelo menos esclarecido, valoriza as pessoas humildes. Vamos olhar como eu valorizo. Eu gosto muito das pessoas humildes e gosto de todo mundo, mas o compromisso é com as pessoas humildes. Bom entendedor, entende até pingo. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Segurei. De volta com o Ronda na TV, daqui a pouco tem entrevista com o prefeito Nozinho Correia. Por causa dos pedidos que foram feitos à TV Sim, ontem muita gente acompanhou e hoje muitas pessoas querem acompanhar e que não tiveram oportunidade. Então, daqui a pouquinho, às 12h30. Agora, tem mais polícia nas ruas de Linhares, hein? Hoje de manhã, eu fui ao centro da cidade apurar exatamente isso. Tem mais policiais nas ruas, centro e bairro Interlagos, os novos policiais. Lembra dos 50 policiais que vieram para atuar aqui na nossa região? Eles já estão na ativa e é para evitar assaltos constantes na cidade. Põe no ar. Para evitar mais assaltos no centro da cidade, mais policiais militares foram vistos nas ruas de Linhares. Eles foram deslocados para pontos considerados estratégicos, como o centro da cidade, onde está o maior número de comércios e a movimentação de pessoas tem aumentado. Foram vistos novos policiais também, perto de supermercados no bairro Interlagos. Depois da formatura, veio a apresentação dos 50 novos integrantes da Polícia Militar. De acordo com o 12º Batalhão, eles vão ficar concentrados nos grandes pontos de aglomeração e já serão escalados para o período de verão nos balneários do município. Quem passa pelas ruas do centro já percebe a presença mais efetiva dos PMs. Nas portas de bancos, a atenção está redobrada. Em Linhares, foram diversos casos de ação de ladrões estelionatários. Na última semana, esta mulher disse que ficou num prejuízo de mais de R$ 2.400,00 que estavam na sua conta. Bom, a mulher me levou, ia me levando na loja e chegou no meio do caminho distante desse beco. Ele ficou, antes ele ficou com a minha bolsa e a bolsa dela. Ela pediu para me deixar a bolsa com ela, com ele, quer dizer, e deixar a minha também. Aí eu confiei nele também, mas eu estava meio desconfiada ainda. Aí ele foi e voltou correndo. Falou assim que o patrão dele tinha se enganado e que a mulher também tinha se enganado. Que era para ela me dar o relógio aos R$ 50,00. Aí ela foi e perguntou ainda o que eu queria. Eu falei assim, ah moço, mas não foi eu que achei, não foi eu que achei essa carteira. Aí ela falou assim, pega, pega a carteira, ou pega o dinheiro, porque ele está sendo bonzinho. Aí nesse período que a gente ficou distante desse beco, foi a hora que ele trocou o meu cartão, pegou o número de minha senha e notou em outro lugar. Com a proximidade do dia 30 de novembro, data em que a maior parte das empresas paga a primeira parcela do 13º salário, a preocupação das forças policiais é evitar um aumento de vítimas dos ladrões com um policiamento bem reforçado. Pois é, é isso aí. Olha, o recolhimento de peixes lá no Rio Doce, ontem a nossa reportagem acompanhou. Tem gente que sustenta que isso pode provocar uma alteração de ecossistema, porque são peixes do rio que seriam colocados em outro lugar. Mas nesse caso aqui, eles são levados para uma espécie de reservatório, e aí de repente seriam realocados ao Rio Doce. Tomara que quando ele se recuperar muito rapidamente. Eu tenho as informações. Põe no ar. O trabalho de pescadores, especialistas e estudantes está sendo árduo desde o último sábado, quando começou a ação de captura de peixes no Rio Doce. Várias espécies estão sendo resgatadas e levadas para tanques na fazenda experimental do Incapera em Linhares. Os peixes estão sendo transportados por meio deste veículo adaptado com tanque e cilindro de oxigênio. A nossa prioridade é lonar e conseguir encher estes tanques. E junto com isso, a captura dos peixes e estar botando os peixes no reservatório. São primeiros peixes que só existem no Rio Doce, e segundo, os peixes que já estão ameaçados de extinção. Junto com ele também, capturar a cadeira e inventar deles. Pescadores têm uma saída pela manhã, às 7 da manhã, voltam às 10, 11 horas da manhã, a gente faz a triagem desses animais. Isso tudo para a gente manter um banco genético, um banco genético de matrizes, para poder depois tentar uma possível reprodução. Cerca de 15 voluntários trabalham contra o tempo para conseguirem terminar de construir estes outros tanques para capturar água do Rio Doce, antes que a lama chegue aqui no município de Linhares. No total, nove tanques foram cedidos pelo Incaper para receber os peixes que estão sendo retirados do manancial. Seis deles já estão prontos. A gente está fazendo um trabalho com os peixes, mas a gente tem lontras, a gente tem capivara, a gente tem muitas garças, muitos pássaros, que depende do Rio Doce. A gente realmente não consegue calcular o tamanho desse desastre. Em meio a todo o trabalho realizado, nós encontramos estas estudantes de biologia, que resolveram se juntar à equipe de voluntários. A gente está aprendendo muito aqui, a gente vai levar isso para a vida toda. Os berços já estavam aí, mas aí a gente consegue, o resto a gente junta as forças e faz o que tem que fazer. Ainda não se sabe ao certo quando os peixes poderão voltar para seu habitat natural. E isso pode levar um bom tempo. A gente calcula que talvez uns três meses ou mais. A gente vai ter que fazer a análise da água e nós vamos alimentar eles aqui até a gente ter a segurança que eles podem voltar para o Rio. Tomara! É salvar o que dá para salvar, porque em Governador Valadares, por exemplo, isso aí não deu tempo não. Aqui na cidade de Linhares nós temos ainda um tempo para salvar algumas espécies de peixes da nossa região. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na segunda-feira eu estarei de volta. Um abraço. Até lá.